Música 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 Sejam muito bem-vindos ao CCLStars Como estão? Reparaste um faquito bater uma palma Obrigado, obrigado É com muito carinho que recebo tantas palmas Como é que é garoto? Estás bem? Posso ser sincero, já que estamos as pessoas bem-vindos ao CCLStars Segundo programa desta nova Humagem Em que trazemos todo o fã que conseguimos O objetivo desta temporada é isso Sabes que a resposta, ontem falei com a minha mãe ao telefone E ela disse-me, estavas tão bonito Foi isto que ela disse, eu perguntei-lhe Mãe, que tal o cenário? Estavas tão bonito Minha mãe também me disse só para ela ouvir A minha mãe disse, o João estava tão bonito Minha mãe disse Até a tua mãe disse O João estava, e ó mãe que estés desconfortável Vou desligar, não, estava lindo o João Mas eu faço ao que fizer a resposta da minha mãe Mãe, curtiste aquela cena, acho que ali meti o pé Não, estavas tão bonito filho Olha, já descobriste quem é que te mordeu? Eu acho que são aquelas miúdas Que vieram até aqui hoje Elas estão aqui, vieram com a mãe Até agora deixa ver como é que está o teu pescoço Porque ontem, eu não sei quem viu o programa ontem Sabe o que é que nós estamos a falar, quem não o viu Nós explicamos, basicamente o João ontem lançou uma hashtag Que é mordi o João Eu não lancei, foi a Rita, eu só contei a minha história De que fui violentado no parede de escoura E que vieram-me morder numa fã Ela morde-me no pescoço Ela morde-me no pescoço O João foi mordido no pescoço No parede de escoura E está à procura da pessoa que o mordeu Ou de amigos que possam identificar a pessoa que o mordeu É verdade Se eu conheço, se és ou conheces essa pessoa Nós queremos falar com ela Hashtag mordi o João É verdade Por acaso ontem bateu no nosso twitter essa hashtag Estava a bater Não, isto é, porquê? Porque mais do que mordeu o João Eu gostava de saber quem é que lambeu o João Isso não aconteceu, até só Aconteceu, aconteceu Eu quero saber quem é que lambeu o João Porque há uma fotografia que eu vi Este fim de semana Em que tu basicamente Foste lambido por alguém Temos a fotografia para mostrar É sim, foi um cabeleireiro Põe a fotografia, por favor E eu gostava de saber por que carga d'água É que, primeiro estás bem acompanhado Lá porque eu fui apresentar para a SIC Não é? Foste trabalhar para os grandes Não é? Foste trabalhar para os grandes Agora Eu vou-te ser muito honesto Tu ficas tão bonito assim com o cabelo lambido Que eu recuso-me a fazer o programa Sem estares com aquele aspecto Não vai dar Vai vai Tu estás com ar demasiado jovem aqui Não vai dar Estás com ar demasiado Não vou dizer porco Não vou dizer isso Mas estás mais lavadinho naquela Estás mais lavado naquela Portanto, chegas aqui E antes de começarmos o programa E antes de lançarmos o tema Nós temos o tema hoje para vocês Para tapar o micro Eu vou ter que pentear daquela maneira em que estás ali Não Tapa, tapa o microfone Portanto, rápido Assim Não é? Cuidado com o iPad Se calhar estás Estás bem cheiristas E agora Eu vou-te pentear Para tu ficares com o mesmo aspecto Com o mesmo aspecto Se eu puser assim um bocadinho para a frente Parece um ditador Lembram-se dos anos 40? Não, não vou dizer Não vou dizer Faz-me bigode que eu não tenho também Portanto, eu agora Só faço programas contigo Quando tu primeiro estives a pingar desta vez no pai Ainda bem que não fizeste quase nada Ainda bem que E... E... Maravilha Vais fazer o programa assim comigo Hã? Não está muito mais giro? Muito obrigado Guilherme Muito obrigado Parece Por favor, alguém faça um print screen disto Não mordi o João Mas ele merecia Olá Andrei Agora sim Bem-vindo Eu posso fazer de Andrei Rodrigues Querem? Não está parecido Está igual Está igual Estou-te humilhado meu Deixaste-me... Estou-te humilhado? Deixaste-me... Deixei-te humilhado? Deixaste-me mesmo um grande banho Isto está a fugir do nosso controle Nós dissemos que tínhamos um tema Prometemos isso E acho que o melhor é mesmo ir até ele Nós ainda estamos um bocadinho em rescaldo do nosso verão Estás a suar João? Estás nervoso? Estou muito nervoso Estou a suar bem Em rescaldo ainda do verão nós temos um tema então E queremos saber qual foi a tua música de verão Sim, é verdade Porque... Quer dizer Toda gente tem uma música de verão É verdade Ainda por cima vamos receber aqui no programa o DJ Mauro Barros Pois podíamos ter uma nova que era Lambiu João E tu ganhavas essa hashtag Não fui eu Se tu tivesse essa hashtag Mas isso não é grande pesquisa É hashtag Lambiu João Foi o Guilherme Descubra-se Guilherme Teixeira A partir de agora Mas não, ainda por cima vamos ter o DJ Mauro Barros E vamos falar com o Jimmy P no programa É verdade Vamos conversar com eles Portanto é um programa assim meio musical Não é? Temos novidades de música também para dar Temos sim senhor Muitas novidades sobre música Digam-nos exatamente qual foi a música do vosso verão Hashtag CC All Stars Aqui não está vá O que é que há mais? Facebook.com.br CurtoCircuito Instagram.com.br ZZ All Star Arroba CC Radical no Twitter Curto.circuito.estudio no Skype Também podem ligar sempre que quiserem E CurtoCircuito Web no nosso Youtube Sinto uma lenca Estou só a apontar E sinto-te muito bem Sinto-te muito bem Sinto-te muito bem Como eu tinha agora Porque eu sei a pessoa doido pela lenca Sim senhor então Falem connosco Hashtag CC All Stars 2 1 4 4 3 4 8 4 7 Ou 2 1 4 4 3 4 8 5 2 Isto é uma cena nova Quando estás a dizer números fazes Sabe o que é? 2 1 4 4 3 4 1 4 7 Eu estou-me a habituar indo ao cenário E há uma coisa que já descobri Que é Pode acontecer a meio do programa Sim Ou pôres um pé aqui em baixo Exato E ficar-se tipo Não interessa Mas isto está muito giro Podem participar então no nosso No nosso Eu dizia de dizer passatempo Mas não É o nosso tema de hoje Qual foi a tua música do verão? Tens uma música do verão? Eu não tenho Se calhar não tenho uma música Mas olha eu gostei muito do Superbock Gostei muito do concerto da Florence Da menina Da Florencia Foi incrível Foi épico o concerto da Florencia Eu já vi Provavelmente centenas de concertos E nunca vi ninguém Como ela em palco Estou a falar sério É muito Foi muito incrível Não consigo levar-te a sério com esse teatro Não está bem Está a dar E conheci uma banda Eu sei que agora vou levar chicotadas Não é? Mas eu conheci uma banda este verão Que não conhecia E conheci Mas pessoalmente Que Descobriste os Dorse Descobriste os Dorse Eu não conhecia o trabalho dele O Bob Marley Que são os Disclosure E viciem bastante em Disclosure este verão É fixe Disclosure é fixe Gostei muito Disclosure E ouvir-se Olha já que falas de DJs Nós fizemos o Sud-West juntos Por exemplo E... Para Fizemos E uma das cenas que mais me impressionou no Sud-West Foi um DJ chamado Quentin Moseyman Que não só... O maior Que não só bota portanto a música assim Assim com cenas Como também toca bateria, canta O cara faz tudo meu E acho que é Quentin Moseyman Quentin Moseyman Quentin Moseyman Porque é da Suíça ou da Bélgica Ou é de outro país Quentin Moseyman E daí é muito novo Ele é 23 anos, ele canta, é DJ É muito fixe, muito fixe Toca piano, pesquisa no Youtube É um gajo porrada, eu tomo entrevista fixe Muito simpático Por isso que eu era o melhor entrevistador em Portugal Principalmente foi o único que ele viu na vida toda Sim O único sítio onde ele tinha estado em Portugal Tinha sido num clube no Algarve Sim, sim Mas o João distraído com trabalho no Sudoeste Teve momentos em que estava concentrado lá na vida dele E então nós temos um vídeo para mostrar como o João é bom profissional E às vezes, enquanto os outros se divertem João faz... Ao mesmo tempo isto também mostra o meu amor pela música eletrónica Se vocês estiverem bem atentos, reparem lá Parem no meu amor pelo que está a dar Portanto, eu estou a saltar de uma maneira bastante perigosa para um primeiro andar, vou só dizer Porque eu estou numa varanda e estou a saltar de uma maneira que podia ter caído Temos só que dizer que para além do Guilherme Teixeira e da Rita Camarneiro Neste vídeo temos também um grande fã nosso que esteve connosco no Sudoeste Que é o Gormish que participa muito no nosso Twitter Obrigado ao Gormish Pelos high fives Foi lá saltar connosco como se vê no vídeo e depois foi embora Olha, e foi também no Sudoeste que nós conhecemos Ah, essa história é tão boa Sim, é verdade Ela auto-intitula-se a nossa fã número 1 Nós não temos preferidos Não somos nós Ela é que diz eu sou a fã número 1 Sim E foi ter com o João e não o mordeu Não mordeu Não mordeu Principalmente porque o namorado estava por perto Sim E temos de conversar com ela sobre o namorado Porque ela tem coisas de partir sobre o namorado Sim Porque espera lá, deixa-me só introduzir uma cena Introduz, introduz uma cena Estás aí Sónia, já? Olá 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 Sónia Deixa-me só explicar que a Sónia falou connosco no Sudoeste Feita connosco Sim, disse que era a nossa fã número 1 Mas que nunca tinha ligado para o programa Então o que é que nós fizemos? Fomos ligar à Sónia É verdade Como é que é Sónia? E neste momento a Sónia está desconfortável Porque não queria ligar e nós ligámos para ela E ela disse que era tímida e que não tinha coragem de ligar para nós E agora estás em direto no Curto Circuito Olá Sónia Olá, tudo bem? Tudo bem? Sónia, tu és para quem não te conhece É um cenário novo desde já Diz Sónia Gostas do cenário novo? Gosto Ficamos bonitos no cenário novo Não está muito a giro? Está lindo Olha, muito obrigado Não, mas não estamos a falar do João, estou dizendo o cenário O que é que tu achas do... O Sudoeste só foi especial porque vocês estavam lá Para com isso Oh Sónia, já chega, diz mais Para a próxima, põe os nossos nomes no cartaz do Sudoeste Que é para a Sónia ir mais depressa Deixa-me aqui apresentar a Sónia para quem ainda não sabe É verdade, a Sónia é a rapariga do... Vermelho Com a cena do Mickey É a rapariga que eu estou a agarrar para não fugir da fotografia E eu estou a massagear... É a tua prima? Já não me lembro É a tua prima, não é? Ela é irmã de uma namorada, és bem Ah, olha, ainda bem que falas do teu namorado Nós temos de conversar sobre o teu namorado Não aparece nesta foto Que não está nesta fotografia Porquê? Eu fojo Eu acho que eu tenho ciúmes De eu gostar tanto de vocês É, não é natural Olha, Sónia O que é que o teu namorado dizia Quando tu querias ver o curto-circuito? E ele te apanhava a ver o programa? O que é que ele dizia? Não, quando tu dizias que querias ligar também Ah, é verdade Ele dizia Epá, não, isso é uma bimbalhice Não faça um bimbalhice, tá? Não ligues porque é uma bimbalhice Portanto, no fundo o que está a acontecer agora É que estás a ser uma bimbalhice A ligar para nós, não é? Não, porque eu adoro É verdade E bem, eu acho que o CC não tem idade Tu estás a ser a mais fixe Porque fomos nós que ligámos para ti, percebes? É verdade A desculpa que o João arranjou para te sacar o número Já viste, Sónia? É verdade Muito obrigado Pera, não tem mal nenhum ligar para o CC Tantos meses e tantos anos de nervosa Para ligar para nós Tem algo mal? E depois é só isto Não, não João, olha Conta Fala para o João Podia morder o pescoço assim a mordida Eu é que não sabia, João E depois que a minha tirada lá era o meu namorado Já não eram as seguranças É que o namorado ela é... É sério Eu dei uma de estar assim muito corretinha, muito sossegada E qualquer coisa assim do género Mas se eu soubesse, João Eu tinha-te mordido o pescoço Eu é que não sabia que não podia Mas não é uma cena que está tipo permitida Estás a ver? Foi uma cena que aconteceu numa situação Portanto, é estranho Não, eu vou dizer isto O João que está aqui a fazer este jogo Eu vou dizer isto Fãs de João Paulo Sousa As duas que existem Sempre que o virem Mordam-lhe o pescoço É uma cena que ele quer no fundo Ele não tem coragem de admitir Mordam-lhe o pescoço É um dos meus feitiços Portanto, Sónia Da próxima vez que vires o João Por favor, leva a camisola do Mickey Que nós adoramos Sim E morde o pescoço do João Pode ser? Sim, sim, sim Eu vou-me morder o pescoço Mas vê lá Se tiveres por perto Posso-me morder também o teu, Guilherme Por que não? Eu até tenho mais pescoço para morder Tens mais para onde morder Olha, agora já ligaste Vais ter que responder ao nosso tema também É verdade, fala connosco Já ligaste não? Sim, vou, vou Já sei qual é Qual foi a música do teu verão? A música do meu verão Foi a do Major Lazer e o DJ Snake O Lyonon Tiveste a ouvir música da tropa Do Major Lazer Não, não te rias Foi péssimo Pois admiraste-me morder Olha, como é que se chama a música? Lyonon Lyonon, não é? Lyonon Lyonon Lennon John Lennon Lyon 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 É isto? Eu 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 Espera, se é para seres uma arara deixa-me pôr o cabelo Não, estou a brincar Sim, uma crista Isto é a música do teu verão, não é? Qual é a primeira memória do teu verão que vem? Se quiseres contar, não sei se o teu namorado está a ver Qual é a primeira memória que vem do teu verão quando tu ouves esta música? Sem dúvida, até a letra e tudo, acho que me marcou o verão, adoro este look já Qual deles? O lambido ou esta crista agora? Esta crista Esta crista Hoje vai ser uma festa Ai 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 Olha Sónia Fica-se super bem Sónia, o que é que tens a dizer a todas as pessoas que como tu têm intimidez ou vergonha de ligar para nós? Tem algum mal ligar para nós? A tua mensagem, vamos lá Olha, não tem mal nenhum ligar para vocês Eu quando os encontrei lá Eu estava Eu disse Pá Queria muito ir para o pé de vocês E estava bem Ou se calhar vou incomodar de alguma maneira Mas não Quando chegar ao pé de vocês Vocês se trataram Vocês são muito genuinhos São muito divertidos É assim Vocês são espacateados É que nem dá para explicar a forma como eu fui repetida ao pé de vocês Oh Sónia, espera É assim Continua, continua Sónia Para cunha Para cunha